Olá, programa Repórter Saúde no Ar com um tema hoje com um nome um pouco complexo, triglicerídeos de cadeia média, TCM ou MCT. Quem vai responder tudo pra gente é a doutora Daniela Casella. Esse nome é um pouquinho diferente do normal, o que vem a ser TCM? Os triglicerídeos de cadeia média, é um nomezinho complicado, ou TCM ou também conhecido como MCT, que é uma sigla em inglês, significa que eles são gorduras de cadeia média e de fácil absorção em relação aos triglicerídeos de cadeia longa, que são gorduras ruins para o nosso corpo. Então, aí já vem uma outra dúvida, né? As pessoas têm medo de ter triglicerídeos em níveis elevados. Existe essa diferença, então, do TCM que a gente está falando aqui, do triglicerídeos que existe dentro do corpo humano, no sangue? Isso. Esse triglicerídeo ruim, que é a gordura ruim, sim, ela é perigosa e pode vir a desencadear várias doenças, né? Principalmente relacionadas a colesterol, a aterosclerose, que é uma inflamação, placas de ateroma dentro das veias, das artérias. E são diferentes desses de cadeia média, que são as gorduras boas, aquelas que são indispensáveis na adição da nossa nutrição. Bom, então você está me falando que tem triglicerídeos de cadeia longa, que é ruim, e a de cadeia média, que é boa. E de onde a gente consegue absorver esse triglicerídeo na nossa alimentação normal? Na nossa alimentação, nós temos várias fontes. As mais conhecidas e as mais concentradas são nos óleos, óleo de coco, principalmente, óleo de palma, é uma fonte também muito concentrada de TCM. Além disso, em vários derivados de leite, o leite humano, por exemplo, é uma fonte de TCM, manteigas de forma geral e também algumas raízes. Mas de forma geral, a fonte mais concentrada são os óleos. Óleo de coco é TCM puro ou não? Não, o óleo de coco, ele tem uma concentração muito grande de TCM. O óleo puro, ele tem em torno de 15% a 20%. O óleo concentrado, que passa por algum processo de processamento, ele pode chegar de 60% a 70% de TCM. Então, o que existe no mercado hoje de óleo de coco concentrado ou com o termo TCM, ele é um produto que é muito mais concentrado e basicamente só o TCM bom. Exatamente isso. É, não tem nenhum tipo de TCM ruim, digamos assim, né? Qual que é a diferença de você buscar essa fonte em produtos pasteurizados ou processados, no caso do leite e de manteiga? É que além do TCM, você vai ter junto as gorduras ruins. Não tem isso de forma isolada. E esse TCM bom, né? Esse óleo de coco concentrado, ele é bom pra que na saúde humana? Se tratando de doenças, né? A gente pode citar aqui processos inflamatórios, como é o próprio caso da aterosclerose, que é um processo inflamatório. Ele vai ajudar na prevenção e no tratamento a longo prazo. A gente pode falar de doenças de colesterol em geral, doenças de fígado, gordura de fígado. Ele vai agir nessa prevenção e também na retirada de gorduras ruins. Então, tudo que estiver relacionado com gordura ruim, o TCM vai agir de forma positiva. Ok, conversamos então com a doutora Daniela Casella, farmacêutica aqui, bioquímica, sobre TCM, triglicerídeos de cadeia média, que na verdade é o que? É o óleo de coco super concentrado. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto